Quinto dia de ataques no Ceará. Esse é mais um vídeo da TV Coyote, e agora já é o quinto dia em que três facções criminosas estão ordenando aí uma série de atentados por todo o estado do Ceará, principalmente pela capital Fortaleza. Já temos 98 ataques no final, que atingem aí mais de 30 cidades diferentes. Desses 98 ataques, 50 são em Fortaleza, 6 em Calcaia, 5 em Marco e 5 em Sobral. Os outros municípios têm aí uns números menores. Eu citei eles no primeiro vídeo que eu fiz a respeito desses atentados esse ano, porque não é a primeira vez que o Ceará passa por uma situação como essa. Quando eu fiz o vídeo na sexta-feira, a situação ainda não era caracterizada como a maior onda de violência da história do estado. Era uma entre várias ondas que o estado vem vivendo já há muitos anos. Cobri com vocês várias vezes já. A gente teve uma grande onda de ataque no ano de 2016, né? Um carro com explosivos foi colocado em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, quando tentaram aprovar uma lei que permitia as operadoras de celular de cortarem o sinal na região dos presídios. Em abril de 2017, em março desse ano de 2018, e uma onda bem pequena aí em julho de 2018. Os acontecimentos de agora, eles têm particularidades muito grandes. Primeiro de tudo, as três grandes facções que atuam no Ceará, Comando Vermelho, PCC no âmbito nacional e Guardiões do Estado, uma facção local de relevância muito grande, se uniram para fazer essa onda de atentados ordenados. Ao que tudo indica, segundo a versão da Secretaria de Segurança Pública do Estado, como eu comentei no vídeo anterior, tudo isso se dá em decorrência aí de uma declaração do Luiz Mauro Albuquerque, o novo secretário de administração penitenciária do governo Camilo Santana. No primeiro vídeo, inclusive, cometi um erro, dizendo que o secretário de segurança do Estado havia sido trocado para esse segundo mandato do governador. Não, a única pessoa que mudou foi o secretário de administração penitenciária, e ele deu uma declaração bem polêmica, que teria provocado e atiçado as facções criminosas em dois pontos específicos. Primeiro de tudo, o fato dele ter comentado sobre o fim da separação entre facções nos presídios. Então, cada ala de cada presídio é separado para uma organização criminosa diferente, para evitar problemas dentro do sistema penitenciário e garantir a segurança não só dos detentos, como também dos próprios agentes que trabalham nos presídios do Ceará, que tem aí uma lotação de três presos por vaga. Então, um estado de calamidade total, como em quase todos os estados do país. Ele comentou também sobre maior rigor na hora de impedir a entrada de telefones celulares e tudo mais. Com certeza, a primeira declaração que eu citei causou muito mais polêmica envolvendo a separação. Todos os estados do país adotaram esse esquema de separação por facção. Isso diminuiu muito o número de rebeliões, o número de tragédias dentro do sistema penitenciário, e aumentou muito o nível de segurança nesses estados na medida do possível. O Ceará mesmo começou a adotar isso a partir do momento em que teve aquelas primeiras ondas de rebelião em janeiro de 2017, que foi principalmente na região norte do país. Esses ataques se caracterizam como a maior onda do estado pelo número de ataques. Por tempo de duração, segue o padrão dos anteriores. Todos ficaram aí num período entre três e sete dias. Não chegamos no sétimo ainda. Mas também pela forma como eles se espalharam por todo o Ceará. É muito comum a gente ver tudo isso muito concentrado em Fortaleza. Dessa vez, não. A gente tem as cidades do interior, que também costumam conviver com essa questão, como Calcaia, Marco e Sobral, mas vários municípios de pequeno porte. Gente, eu separei aqui pra vocês o tipo de ataque que está sendo mais frequente até esse momento. Primeiro, estabelecimentos públicos. Prefeituras, delegacias, garagens de uma série de órgãos públicos, como, por exemplo, Conselho Tutelar, INSS, ecopontos, fóruns, galpões de prefeitura, centros de assistência social, uma estação de VLT do Veículo Leve Sobre Trilhos, quase um projeto de metrô, podemos dizer assim, Sobral, projeto de trem, arquivo municipal e até um hospital. Teve uma tentativa de princípio de incêndio. Estabelecimentos privados, algo muito único também nessa nova onda de ataques. Postos de gasolina, bancos, shopping centers, concessionárias. No caso de shoppings concessionárias, a gente tem uma concentração aí nas garagens desses lugares, né? Então, é queimar carros novos das concessionárias que estão na parte de fora e, no caso dos shoppings, queimar em massa carros de clientes dos shoppings, não ultrapassando aí a barreira onde estão as lojas. Um caminhão com dois mil frangos vivos chegou a ser incendiado, isso criou muita polêmica também, e também estacionamentos de supermercados. A gente nunca viu antes, de forma tão firme em algum estado do país em que ocorreu uma onda de ataques coordenado por uma facção criminosa, o que não é a coisa mais rara do mundo, a gente já viu em Natal, a gente já viu em São Paulo, no ano de 2006, e viu no Ceará várias vezes. Nunca vimos shoppings, postos de gasolina, concessionárias e supermercados sendo vítimas desses procedimentos. No máximo, bancos, como acontece no Ceará também, bancos existe essa tradição. Então, no geral, os ataques são focados no serviço público, principalmente em órgãos ligados à segurança pública e bancos. Isso aqui é tudo novidade. Outros equipamentos públicos que também sofreram ataques, ônibus, uma série deles, inclusive ônibus escolares, foram queimados, aquele procedimento padrão, duas pessoas entram no ônibus, mandam esvaziar, atacam gasolina e põem fogo. Alguns garagens de ônibus escolares sofreram isso também. Dois viadutos, dois explosivos colocados na parte inferior de um viaduto, um em calcaia, que está quase comprometido. Vamos ver aí se ele vai ter que ou não ser demolido, ou qual é o risco de queda. E outro viaduto da BR-116, 116 exatamente, também sofreu problemas, está com alguns furos por causa de uma bomba instalada. Inclusive, nesse sábado, o maior temor das autoridades locais eram ameaças concisas vindo de dentro do sistema penitenciário e também através de mensagens espalhadas nas ruas por esses grupos criminosos de que haveria um foco na colocação de explosivos embaixo de viadutos. O prejuízo que isso causa acaba sendo muito superior ao de queimar um ônibus. Não só o prejuízo financeiro, como o prejuízo para a logística local e também para a fama do Estado para o resto do país, o que acaba sendo muito relevante também a médio prazo no sentido econômico. Uma série de viaturas de polícia queimadas, caminhões de lixo, tratores, radares atacados, sensores atacados, frotas de prefeituras, uma ou outra prefeitura chegou a ter toda a frota de carros queimada e também algumas sedes de secretaria e por aí vai. E essa questão toda chama muita atenção. Então, esses ataques a órgãos públicos chegando a órgãos que nunca foram atingidos, além da segurança pública e além do setor de transporte, ataque em ambientes privados e o número de ataques, 98, e a união de três facções criminosas extremamente rivais. Comando Vermelho e PCC para se unirem em uma causa comum é algo extremamente raro. Obviamente, como eu sempre digo aqui, isso ainda é muito restrito a uma versão da própria Secretaria de Segurança Pública do Estado. Ou seja, não é uma versão completamente confiável. A gente está vendo aí muitas manchetes na mídia dizendo que após a chegada da Guarda Nacional no Estado. Para quem não lembra, o governador Camilo Santana pediu ajuda dessa guarda na sexta-feira. O novo ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro autorizou no sábado o envio de 200 homens dessa guarda, 300 na verdade, para permanecer 30 dias no Estado do Ceará e acamar a situação. Com chegada da Guarda Nacional onda de violência se acalma. Tivemos só cinco ataques nesse domingo. Essa é a manchete padrão. Muita cautela com essa informação. O envio da Guarda Nacional claramente tem efetividade. Uma efetividade mais restrita à Fortaleza que foi o local que foi menos lembrado pelos criminosos menos atingido pelos criminosos hoje. A gente viu muito mais coisa no interior nesse domingo e também nos últimos momentos de sábado. Ao mesmo tempo também final de semana começando quando a gente observa essas ondas de ataque particularmente também no caso do Ceará no geral começa lá pela quarta, quinta esquenta muito chega na sábado domingo a coisa se acalma um pouco até porque o efeito de cada ataque acaba sendo um pouco mais neutralizado não tem toda a vivência normal da cidade em um dia útil e o objetivo que é chamar atenção e causar uma confusão para convencer o poder público de algo acaba não sendo tão efetivo. Então cautela vamos esperar segunda-feira para dizer se os ataques estão cessando mesmo ou se não é meramente o efeito final de semana a Guarda Nacional contribui logicamente com essa diminuição mas a gente também está acostumado a ver a Secretaria de Segurança Pública do Ceará dando muitas declarações bombásticas com anúncios outra situação o anúncio de um total de 100 prisões cento e poucas prisões são no total 36 adolescentes essas prisões não foram divulgadas especificamente cada uma então a gente não sabe elas aconteceram com flagrantes de atentado ou foram prisões de pessoas que existiam indicadores de que eram ligados ao crime organizado que o que estourou agora o Estado buscando dar uma resposta para a população uma resposta para a mídia nacional realizou essas prisões para aparentar que a situação está sendo controlada e está se descobrindo quem está por trás de cada ataque específico muita cautela não cautela por uma desconsciência cega mas cautela porque a gente conhece o modus operandi da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará eu vou continuar atualizando vocês sobre isso claramente se amanhã não acontecer nada não tiver aí um aumento dos ataques não devo gravar vídeo amanhã sobre isso devo esperar um pouco para ter algumas conclusões melhores as informações as informações correm muito rápido nesses momentos então é necessário ter uma cautela muito grande para inclusive poder fazer um vídeo até de opinião ou um vídeo analisando a situação de segurança pública na região nordeste do país principalmente no Ceará eu já fiz um vídeo em dezembro chamado um vídeo pesado um vídeo de opinião em que eu fui bem direto e dei minha opinião bem forte não criticando Camilo Santana governador não criticando as polícias do Ceará mas criticando a política de segurança pública do estado do Ceará política de segurança pública do Ceará é desastrosa foi o nome desse vídeo talvez tenha que fazer outro porque é um dos estados que chama mais atenção nesse sentido por uma série de motivos primeiro a administração do estado historicamente não criticando as administrações mas criticando a forma como elas enxergam a segurança pública em específico segundo lugar localização geográfica dominando o Ceará você domina todo o nordeste em palavras do ex-ministro Torquato Jardim o Ceará tem uma localização geográfica privilegiada possui dois portos muito grandes possui um aeroporto internacional não está muito longe da Europa comparado com outros estados do país logo é um berço para tráfico internacional e é interessante para as facções de âmbito nacional do Brasil terceira posição a gente tem também a questão histórica do estado mesmo quando a gente não tinha as facções criminosas no Brasil já era possível observar nos anos 80 uma força da questão de domínio territorial por parte de criminosos no estado do Ceará em específico essa questão do domínio territorial já era muito presente então isso tudo colabora para que o estado entre nessa situação toda e eu vou continuar atualizando vocês ou amanhã ou melhorando as coisas com um pouco mais calma procurando novas informações para repassar depois um grande abraço gente se inscreva no canal dê um gostei no vídeo e até a próxima tchau tchau